Uma das minhas lembranças de criança sou eu e meus irmãos vestidos de copeiro, com uma bandeja na mão, entre os convidados, brincando de servir. Nessas ocasiões, quem punha a bandeja na minha mão e me ensinava a equilibrá-la sem derrubar os copos era Santiago, o mordomo da casa. O filme que eu tentei fazer há 13 anos era sobre ele. Aqui estamos, estou em minha cozinha, com minha máquina Remington, minha velha metralhadora, onde durante 40 anos escrevi, bati todos os meus abortos mentais. Santiago, com calma, fala do seu canto das Madonas, fala para mim. Olhar para você, não para lá? Não, começa para cá e depois você vai para lá, vai. Não quero deixar passar este canto das Madonas. Não seja que as Madonas cantam, mas onde elas estão descansando. Santiago gostava de dançar. Uma das boas lembranças que eu e meus irmãos guardamos de nossa infância é Santiago tocando castanholas ao som de uma música que nós não conhecíamos, mas que certamente não era espanhola. Queimbranças O que é esse vidro? Simbranças